Coração blindado Eu não me envolvo mais com sentimento É que existe um vazio aqui dentro Coração blindado, já fui magoado É que meu passado Foi várias cicatrizes Eu tô lutando tanto pra esse ano Minha mãe ter tudo que ela tá almejando Eu tô comprando e não tô permutando Nós não se envolve mais com sentimento E as cicatrizes se curou com o tempo Você prefere viver o momento E no futuro tem arrependimento Tu sabe que eu tô longe do meu auge Um dia artista, uma celebridade Passa onde eu sou, cria com a minha nave Judá quem tava lá na pior fase Na minha favela o crime rola solto Menor na firma antes do 18 Considerado no baile do morro Tá rodeado de fuzil e ouro E a história se repetiu de novo Menor que não se contentar com pouco Lutou pra ter não invejo dos outros Almeja o lucro pra fazer o dobro Eu não me envolvo mais com sentimento É que existe um vazio aqui dentro Coração blindado, já fui magoado É que meu passado Foi vara de cicatrizes